Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Alô meu parceiro Tonival Bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não limpe, já sou errado Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra arriba, chama na pressão As nega tão endoidado, tão jogando o rabitão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra arriba, chama na pressão As nega tão endoidado, tão jogando o rabitão Bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não podemos mais voltar Bota pra direita, bota pra esquerda Apluma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não limpe, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é largo Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra arriba, chama na pressão As nega tão endoidada, tão jogando rabidão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra arriba, chama na pressão As nega tão endoidada, tão jogando rabidão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As liga tão endoidada, tão jogando rapidão